Não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alejo Mas chegando ali perigosamente, o Piacentini, melhor para o goleiro Camilo Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro, os dias de tripulação De novo, Jefferson, tirou dali o goleiro Camilo Mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços O Ariel tenta fazer a proteção, o espaço bateu, Camilo Dominou, fez o giro, abriu o espaço, usou todo o corpo O Ariel não é pã, veja, ia no cantinho, linda a defesa do goleiro Camilo Perigo de gol, rondando a meta do goleiro Camilo, arriscou, bateu Desvia o goleiro Camilo, coloca pela linha de fundo Bateu bem Atrapalhou com a Lambaia, protegeu, dois na marcação, ele soltou para o Alisson Tem chance, o Alisson bateu, defendeu o Camilo Colocou a bola pela linha de fundo, escanteio, jogada perigosa Novamente o Renatinho De levantamento, bem aberto, Ariel, colocou novamente no meio da área O Rodrigo, errou, viu o Camilo? E aí, na cara do gol, mais uma chance desperdiçada pelo Coritiba Saiu bem o goleiro Camilo Perna à esquerda, faz o levantamento, a bola aberta Subiu, toque de cabeça Perdeu, Marcos Aurélio O Pereira subiu, ganhou no meio da zaga A bola foi na trave, correu a linha, reveja Subiu muito o Pereira, foi na trave, só olhou Ainda deu um tapinho o Camilo E o Marcos Aurélio Perdeu Fez o mais difícil, Nivaldo Olha, é... Espaço novamente para fazer o cruzamento na área Passa o triguinho, para ele Tentou o cruzamento, desviu, Camilo De sol, fez a parede Para a Lambaia, na direita A abertura da boa, tocou o Alisson Defendeu o Camilo Para o Marcos Aurélio Tem liberdade pelo meio, para o Ariel Tem a chance do chute, fez o corte no meio de dois Demorou para bater O Camilo dá uma bronca danada ali na defesa Na marcação, você vê aí também o Ki reclamando tudo Aí o lançamento para o Ariel Seu último lance dele no jogo Ariel, no cruzamento Vem por baixo Chegou primeiro ali o Camilo A tentativa era para o Bill Do Nacional Aí o Curitiba Já busca ali o ataque O chute de fora Caiu ali o Camilo Para fazer a defesa O que pretende o técnico Ney Franco Nessa substituição O que pretende o técnico Tu és o meu bem maior O maior do que as riquezas deste mundo O que adianta ter As riquezas deste mundo Por ser honrado por todos Se eu não estiver perto de ti Estar contigo vale mais pra mim Que as dá de paz de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Dentro de mim Te ouvir Te ouvir Te conhecer É a maior Riqueza que um homem Pode ter Senhor Tu cumprirás O desejo Do meu coração Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto de ti E tuas bênçãos Ao ter Tu cumprirás Tu cumprirás O desejo Do meu coração Se eu te buscar É impossível É impossível Alguém Estar perto de ti Grito as bênçãos Grito as bênçãos Não tem Oh, levante as mãos E adora a ele Oh, levante as bênçãos Tu és o meu bem Maior Jesus Diga Estar contigo vale mais pra mim Oh, Deus Estar contigo vale mais pra mim Que está de paz Que está de paz de tuas mãos Oh, Senhor Só quero Só quero tuas bênçãos Se eu tiver Tua presença Dentro de mim Te ouvir Te ouvir Te conhecer É a maior Riqueza que o homem Pode ter Senhor Tu cumprirás Tu cumprirás O desejo Do meu coração Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto De ti Que tuas bênçãos Não tem Tu cumprirás Senhor Tu cumprirás O desejo Do meu coração Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto De ti Que tuas bênçãos Oh, ele que as tuas mãos Diga pra ele Eu não busco só tuas mãos Senhor Não busco só tuas mãos Nem o que podes me dar Aqui Oh, diga pra ele Agora eu quero tocar Meu rosto Eu quero ver Senhor Tu cumprirás Tu cumprirás O desejo Do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar Se eu te buscar Senhor É impossível Alguém Estar perto De ti E faz bênçãos Que tuas bênçãos Não tem Tu cumprirás Tu cumprirás O desejo Do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto De ti E tuas bênçãos Amém Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Oh, com tudo o que é em mim Oh, diga pra ele Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Oh, diga pro teu Deus Diga Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Eleve a tua voz Abra o teu coração Deus Deus Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Eu te busco Diga Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Oh, diga pro teu Deus E nas tuas mãos Diga Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Se é isso que você deseja Então diga pra ele Abra o teu coração Diga Eu te busco Eu te busco Oh Com todo o meu coração Será que as mulheres Poderiam dizer isso pra ele Diga pro teu amado Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Eu te busco Mais uma vez Oh As apaixonadas Pelo Senhor Diga Diga pra ele Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Oh Os homens Os homens Apaixonados Diga Diga pra ele Eu te busco Senhor Eu te busco Senhor Com todo o meu coração Eu te busco Eu te busco Eu te busco Com todo o meu coração Rega as tuas mãos Diga Eu te busco Eu te busco Eu te busco Eu te busco Eu te busco